E boas pessoal, o que é que me falaste antes? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos mais um vídeo para o canal pessoal, hoje estou aqui com o meu primácio Martín M7. Boas pessoal. Pessoal, se tu estás a se inscrever no canal dele, ok? Então pessoal, ele vai reagir às minhas iGlitzes, tenho 4. Queres fazer a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4? Queres a primeira, a primeira? Então se eu irei a primeira, não sei, passei, até aqui. Tá, espera, vou-te passar os fones e tu vais reagindo. Pessoal, agora eu vou abandonar o quarto, que é para não ouvir as opiniões dele. Sim, mas eu quero ver isto, não lupais mais. A primeira vez queiterás. Eu falo, a primeira vez queiterás. A segunda vez? Eu falo na segunda vez. A segunda vez queiterás. Eu falo na segunda vez. Não os confinões de infância. A segunda vez queiterás. Grande entrada, entrada boa, sempre para isto com uma qualidade melhor. Isto agora é que vai com uma boa qualidade, depois de 50 anos é que vai com uma boa qualidade. Ah, sim sim, assim não. Se senti vinte pétalão. Então, esta aqui é lá que foi. E aí? Esta. Já, quando fiz esta, acho que é esta. Não, outra decinei perdidas do céu, até vais ficar maluco. Só 360, aceito. 360 não, mas é muito melhor. Já, aqui, vou roxar e acedei-me a luz. Depois, não houve mais hipóteses. Tive que deixar. Mortadela, quito a esquina da pessoa, talvez dormi a minha casa. Só mortadela. Na cidade não. Parece uma música de Almonation. Poder ter ficado melhor, este, aquele. Ah, foi só de 100. É esta, é esta. É esta, olha, fica à procura do gajo. Mesmo gajo, gajo maluco, olha. Ainda vale, não foi? No caso, até foi. Tá, vamos reagir. Pessoal, tem quatro. Vamos reagir a duas por vídeo. Depois, vou ver esta. Para ver se apeta. Onde é que está o produto de leite? Embresta. A cora do vírus. Muito obrigado. A cora do vírus. Muito obrigado. E eu fui para ser esquinado. Eu tenho aqui que entrar para mudar o título. Eu acho que isto aqui é mais para baixo. Eu acho que isto aqui é mais para baixo assim. Não. Eu tenho aqui que entrar. Não, não. Eu tenho aqui que entrar. Eu tenho aqui que entrar. É o vírus está por aqui para baixo. Eu procuro os meus amizados procurados Estás pegando burros Podemos ter procurado no público Agora estamos aqui a perder tempo Espera, é fácil, lá cá Eu estou com uma lufa, eu estou deitado, uma luta para mim Sante 8 Olha, como é que escreve a Glitz? Espera aí Olha Eglitz Não aparece, não é famoso Dar Fui antes do Apex A mim tenho tantos vídeos Posso ir mais um? Vamos avançar para outras pessoas Não, 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 não! Já agora... Deixa-me ver este Já que não encontramos aquele, vou ver este Pessoal, ele está aqui ao vivo, em minha casa, e eu vou lhe mostrar o pé, que ainda está a marca. Mostra-se. O ano? É isto? É isto? O fim é uma merda. A própria dia que cheguei no meu vídeo, deixou-me a posta. É, acho que é isso, não quero ver mais. Passa logo para o 3, passa logo para o 3. Passa para o 3, não quero ver mais. Passa logo para o 3, não quero ver mais. Está, é só o 4, só fiz este 2. Não, eu fiz os 2, que até me usei o título, mas só que há tantos vídeos. Aqui não é a snape. Já é mais comprido deste pessoal. Fui boa, fui boa, entrava. Quantos anos é que tem isso? Não, não é nem o pau. Ó, dá-os, dá-os. Espera! Espera, mãe! Eu vou deixar aqui, ó. E aí? Eu vou deixar aqui, ó. É que a cena é que este, é que este jogo de combate tira poucos anos. Mas é boa da boa. Já, olha cada um em cima. Mas eu abri aqui com os horas aí, ó. Pois aqui o gajo me recorda em mim, ó, acho que sim. É, era novo este. Era uma batata este. Olha, tu me achas em cima. Mas só que era frita. Já, acho que é mesmo. Ah, já, é mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a do santinho Claro que eu disse Um quadrão Será que sim? 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 É que lindo Já reparei Agora fica a fecapa Agora fica a fecapa Olha que dito um 220 mano Podes saber editar Para editar Eu sei Eu sei Mas cara eu tenho dificuldade Apresentar tudo olha Para que uma hora de divida Poxa O que eu preciso fazer? Podes aqui Vire o real break Só tem que o break Assim ó Pega para baixo Pega para aqui Pega para baixo Pega para baixo Nem sabes como é que desiste este tiro Quanto mais Ah Até me mete assim Nós até podemos ficar assim a ver Vídeos de noite Se reparais eu estava muitas vezes em concorrência com o Deadpool Certo? Deadpool estava a dar foco em ti É claro Estava a ir ser para matar Ei coitado desse Estava a apanhar Lutz 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 Estava a apanhar companions Estava a apanhar Lutz Na Season E no canal? Fogo, então és fraco E ganhámos aves como? Isto falta quanto tempo? Falta nem um minuto Eu só disse isso Para... Música acaba Olha, ele mata-te e tu matas? Já... Já deu a parte Mas não foi Headshot Não, mas... Não apareceu que foi Headshot Por exemplo, agora deste um Headshot 44 Vai Santi, vais ficar em 1º Não vais? Não sei Eu não estou a ficar em 1º Ei, mas devias focar Mas eu não vou focar em 1º Aqui já tens menos quilos O que é isto? O que é isto? Ai, pensas que aquilo é... Uma coisa é vida Uma coisa é fã Ai, agora estás em 1º E ai, que é isto? Eu vou deixar ele acabar o vídeo Por mim Ele é um convidado especial Acabem o vídeo Acabem o vídeo Acabem o vídeo Espero tenham gostado do vídeo Fui 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 Fui